Um Olhar Sobre o Mundo Com Alberto do Amaral Júnior Doutor Alberto do Amaral Júnior, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, elas violam o princípio de uma intervenção? As declarações do presidente da República do Brasil e do seu chanceler, o ministro das Relações Exteriores, em apoio a candidatos que participam de processos eleitorais em outros países, isso recentemente aconteceu na Argentina, quando o presidente e o próprio chanceler apoiaram explicitamente a candidatura do presidente Maurício Macri nas eleições de outubro, são desaconselháveis. Elas não são uma violação direta ao princípio de não intervenção no seu sentido técnico, mas elas são politicamente muito graves para que as negociações futuras do Brasil com esses países, na hipótese de vitória de candidatos rivais, ocorra com sucesso. Eu explico. A ideia do princípio de não intervenção é uma ideia longa no direito internacional e nas relações internacionais. E ela visa, sobretudo, ela visa, sobretudo, garantir o mínimo de estabilidade nas relações entre os governos e visa impedir que um governo atue diretamente para atentar contra a integridade territorial ou independência política de outro Estado. E no século XX, a ideia de intervenção, ela ganhou ainda importância maior, porque graças à interdependência entre os povos, existe uma grande possibilidade de declarações de um presidente, de uma autoridade governamental, influir em negócios de outros países. Doutor Alberto, o que essa medida interfere na diplomacia brasileira? Não é aconselhável que autoridades governamentais se manifestem sobre assuntos internos de outras nações. Porém, tecnicamente, a ideia de não intervenção está ligada à ideia de não uso de recursos militares, de forças militares, para agir contra a independência política e integridade territorial de outros Estados. O que nós temos atualmente, isso contraria à tradição da diplomacia brasileira, são frequentes declarações de autoridades brasileiras em apoio a candidatos em processos eleitorais. Inclusive, isso já aconteceu com relação aos Estados Unidos, filhos do próprio presidente. O próprio presidente já declararam explicitamente apoio ao presidente Trump nas eleições que ocorrerão nos Estados Unidos em 2020. O grande problema dessas manifestações é que apoios desta natureza irão dificultar as boas relações diplomáticas entre o Brasil e estes países em caso de vitória de candidatos rivais. É óbvio que uma manifestação de uma autoridade brasileira trará em relação ao candidato rival um sentimento de desconforto, de desconfiança e de profundo desagrado. Portanto, a ideia de moderação da diplomacia presidencial e mesmo da diplomacia tradicional, que é exercida por intermédio do Itamaraty, graças ao seu chanceler, ocorra em outros moldes, procurando preservar aquilo que há de comum e não procurando criar divisões indesejáveis nas relações entre o Brasil e outros países. Eu sou Sandra Capomatti, você ouve o professor de Direito Internacional, doutor Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior